Olá amigos e amigas, no dia 15 de novembro não desperdice o seu voto. Nós temos a oportunidade real de tirar daí da prefeitura os filhotes de João Dória. Vote Sartori 55 com Bolsonaro. Só assim nós vamos conseguir mudar a realidade de Santos e fazer Santos grande novamente. Sartori Prefeito 55 Ali é o conjunto habitacional Ilhéu Alto, construído durante a gestão petista com a participação do movimento de moradia. Aqui é o Jardim São Manuel, a parte onde a prefeitura destruiu casas que demoraram mais de 30 anos para ser construídas, para que as pessoas trocassem suas casas por uma dívida. Mais de 200 pessoas saíram daqui sem querer sair. A nossa luta é por regularização fundiária. O que nós pretendemos é ter a escritura do nosso imóvel, fazer com que todas as pessoas tenham esse tipo de benefício, porque assim como as pessoas da área nobre têm, nós também merecemos. Essa é a diferença entre a gestão do PT e as outras gestões que estão aí. Nós construímos, eles destroem as casas que as pessoas construíram com tanto esforço ao longo das suas vidas. Douglas Prefeito, Santos do Mar Amaré Dr. Márcio Aurélio, prefeito. Com saúde, somos mais. Hoje eu quero falar com vocês que são jovens ou que tenham jovens em casa, naturalmente estão preocupados com o seu futuro, obter renda, emprego, enfim, tem uma vida melhor. Eu vou criar a Univers Santos, a Universidade Pública Virtual de Santos, e oferecer a você gratuitamente condições para que você faça seu curso técnico ou a tão sonhada faculdade. Conhecimento e informação é a base para o desenvolvimento pessoal. Esse é meu compromisso com o seu futuro. Dr. Márcio Aurélio, 12. Com saúde, somos mais. Quem não fica triste em ver tanta pobreza e miséria em algumas regiões da cidade? Santos hoje tem a maior comunidade de palafitas da América Latina. Com o projeto Santos Mais Humana, vamos resgatar a dignidade e autoestima destas pessoas, aprimorando os programas de assistência social e saúde, promovendo incentivos para a criação de empregos e cursos gratuitos de capacitação profissional. Os templos religiosos, igrejas e clubes de servir que participarem deste programa também serão isentos de impostos. Isto sim é cuidar das pessoas, é abraçar a cidade. Melhorar a estrutura das escolas, investir mais em zeladoria, ensino de qualidade. Isso é do PV. Rote 43. Nada de incineração. Iremos descentralizar a coleta trabalhando com as cooperativas de catadores. Não iremos renovar o contrato com a atual empresa de lixo e recuperaremos a Prodesan. Na nossa Revolução Verde, lixo não é lucro, é distribuição de renda. O número excessivo de pessoas dormindo embaixo de marquises demonstra a falta de uma política de emprego e renda na nossa cidade. Carlos Paz, 70 avante. Vamos criar instrumentos de apoio financeiro aos mais vulneráveis para se somar aos programas sociais existentes. Mas também iremos desenvolver projetos de reintegração ao mercado de trabalho para reduzir a dependência do assistencialismo. Meu esporte favorito é o futebol. Eu gosto de jogar, assistir. Mas foi na escola que eu aprendi os outros esportes. Basquete, handebol, vôlei. Atualmente eu tenho praticado surf. Machuquei o joelho, com 40 anos eu fui para o surf. Santos é uma cidade esportiva. Não é à toa que foi a única cidade sem ser capital que durante a Copa do Mundo do Brasil abrigou duas seleções, México e Costa Rica. E as Olimpíadas do Rio? 16 seleções ficaram hospedadas na nossa cidade. O que mostra que além da infraestrutura esportiva, temos uma infraestrutura na cidade que garante qualidade de vida, segurança e bem-estar. Só no ano passado foram mais de 200 competições esportivas aqui em Santos. Belinha, você está pela cidade. Conta pra gente o que foi feito pelo esporte. Isso mesmo, Rogério. Aqui em Santos não tem desculpa para ficar parado não. Além da praia, o Santista tem à disposição vários equipamentos públicos e dezenas de cursos totalmente de graça em várias modalidades. Fora as duas piscinas públicas que a gente tem na Zona Noreste. Ah, e recentemente, no governo Paulo Alexandre, foi construída a primeira piscina olímpica da Baixada Santista, aqui no Rebouças. E detalhe, ela é totalmente adaptada. O M-Nascimento virou um super centro poliesportivo. Tem arena olímpica para ginástica artística, ginásio fechado e espaço de sobra para diversas modalidades. Para os mais radicais, tem pistas e escolinha de esquente. E o surf vem com um centro de treinamento de alto rendimento. Escolinhas para quem está começando e até para quem está na melhor idade. E olha mais um orgulho. Aqui no Posto 2, funciona a primeira escola de surf do Brasil. E no Posto 3, a primeira escola de surf adaptada do mundo. As canoas havaianas já fazem parte da paisagem Santista. E agora, a escola náutica está aqui, no Posto 7. A Prefeitura de Santos investe muito no treinamento dos atletas. E claro, o resultado de todo esse trabalho não poderia vir diferente. No ano passado, Santos foi campeã dos Jogos Regionais e vice-campeã dos Jogos Abertos do Interior. Belinha, a cada entrega de um equipamento novo, esportivo, vem um sorriso, um brilho nos olhos. Mas logo vem um novo pedido, até porque não existe cidade pronta. Eu vou investir no esporte na área continental, através de um centro náutico para canoagem. O novo quebra-mar será uma referência esportiva nacional com esportes olímpicos, como o surf, a bike, o skate, a escalada, o basquete. Vou fazer as praças esportivas, as ruas de esportes, no fim de semana. Vamos cobrir as quadras de educação física das escolas. Integração do esporte olímpico com a FUPES, com a Secretaria de Esporte e com a Educação, formaremos novos atletas, inclusive atletas olímpicos. Santos é a cidade da qualidade de vida, do esporte e da inclusão social. Juntos para Santos seguir em frente! A cidade mudou, avançou, é o orgulho da gente, agora é Paulo e Rogério, pra Santos seguir em frente. Estou apoiando o Rogério Santos, devido ao grande trabalho que ele vem fazendo com o nosso prefeito, Paulo Alexandre Barbosa. E ele apoia e incentiva muito o esporte. É por isso que eu estou com o meu xará, e eu conto com o seu voto. Rogério Santos, eu conto com você, você pode contar comigo. Estamos juntos com o Rogério Santos para dar continuidade neste incrível trabalho. Então, eu te agradeço. E estamos juntos. Aloha! Estamos juntos, somos todos os esportes. Valeu! Estamos juntos, faz a mesma coisa que ele fez. Já continua essa. Pode contar comigo. O meu voto é seu, hein, cara? Obrigado! Nosso compromisso é com a Santos da esperança, com a Santos das oportunidades. Você que se formou nas nossas universidades, precisa ter espaço para viver e trabalhar na nossa cidade. Vote Tiago Prefeito Mense. Seja justo, por Santos. Vote Taná Prefeito e Andréa Vice. Cidadania 23. É Santos na veia. Taná Prefeito e Andréa Vice. Cidadania 23. Agora é hora do novo. Sou João Vilela. A educação precisa ser integral e integrada. Atividades culturais e esportivas no contraturno. As escolas públicas precisam ter o mesmo nível das particulares. Veja nas redes sociais. João Vilela Novo. Vote Tri. Não sou político de carreira. Não sou de articulações, lobbies ou negociatas. Não sou de padrinhos políticos ou de qualquer jogo sujo que faz de tudo pelo seu voto. Mas o que buscam de verdade é o enriquecimento próprio. Eu sou de verdade. Eu sou dessa cidade. Eu sou o Delegado Romano 27.